Música Pessoal, nós estamos aqui com o nosso Gourmet na TV. Não tivemos introdução hoje no Gourmet na TV, não tivemos a chamada do Assum, a economia se faz com qualidade, não tivemos a chamada da Uzi. Então, nós estamos aqui iniciando Gourmet na TV, nesta sexta-feira, véspera de feriado no Brasil, é o feriado da Nossa Senhora de Aparecida, Dia das Crianças. Ontem comemorado aqui no nosso Gourmet na TV com muita dignidade, com aquela agorizada toda que fez uma bagunça, mas uma bagunça, vamos dizer assim, construtiva, porque sempre é saudável, né? Então foi colorida, foi muito bom. O Gourmet na TV de hoje, temos a nossa convidada, a Nana. Nan-Ra. Nan-Ra, eu sou, é a Nan-Ra, né? Que ela vai nos fazer um programa absolutamente agradável, tá? No sentido de valorizarmos a primavera, não é verdade? Com certeza, um programa florido de primavera. Um programa florido, de primavera, colorido. A simpatia da nossa convidada, né? Vai ser, vocês vão verificar durante a nossa programação. Lembre-se sempre que nós estamos no tubro rosa, né? Nós estamos, eu, como eu a caráter, né? E a evolução da necessidade da prevenção do câncer de mama é praticamente na mesma proporção do incentivo de todas as áreas com relação a isso. Veja aí, um homem aqui com o jaleco rosa, que, aliás, eu todos os anos uso há muitos anos, há mais de 20 e tantos anos, eu prestigio esse tubro rosa. Nem existia o tubro rosa, o tubro rosa veio no decorrência, né? Mas no mundo todo a gente verifica. Eu cheguei num assunto, ontem o gerente estava com uma fitinha rosa. Que legal, né? Que bom, né? Bom, né? Não, é importante todo mundo. Enfatiza, né? Com certeza. Enfatiza a necessidade, e é uma conscientização. Esses dias eu falava com um amigo meu, que ele é negro, né? E nós falávamos a respeito da evolução. Ele é um homem bem sucedido, é um homem que hoje já tem uma pessoa de quase 50 anos de idade, tem a família. A família dele já tinha uma evolução, e ele é bisneto de escravos. Então nós conversávamos sobre isso. Eu digo, olha, claro que existe racismo, existe preconceito, essas coisas todas, né? Mas a gente tem que adquirir, evoluir. E eu acho que essa... Nós estávamos conversando sobre isso, nós estamos no relacionamento, que uma coisa que pra mim preconceito não passa pela cabeça, né? Passa pela cabeça que eu conheço, mas eu estou dizendo que não me passa, teto é preconceito. Sim, claro. Então nós estávamos conversando sobre evolução. Eu contei vários episódios, por exemplo, com pessoas de cor na minha família, né? E dizendo pra ele que é... E ele encarando como é uma evolução, independente de todo o preconceito que há, tem que, por exemplo, quem tem um negro, por exemplo, tem que lutar pra ele evoluir. Por isso que nós não temos educação, temos não sei o quê. O mesmo caso do câncer de mama. Não adianta a mulher achar que... Ela tem que ter conscientização. E muitas vezes o maior problema não é... Tem em todas as classes, mas as classes menos favorecidas, muitas vezes, tem dificuldade. Então a gente tem que incentivar, mostrar, fazer. Com certeza, não quer demais. Não quer demais, né? Bom, depois desse momento, vamos dizer assim, sociológico, vamos falar pra nossa convidada que vai conversar um pouco com você, senão eu tomo conta de tudo. Não me deixe falar aqui. Eu sou advogado, te lembra disso, né? Fala um pouco pra nós, conta da tua vida, como tu conversasse com esse negócio de gastronomia, tu sempre gostasse, me contasse. Conta pro nosso espectador aí, né? Não, então, eu sou jornalista com primeira formação, mas sempre amei a gastronomia e era um hobby pra mim, né? Aos poucos, o hobby foi tomando conta mais da área mais profissional e acabou virando profissão, né? E eu sempre gostei desse resgate, de fazer esse resgate da comida de verdade, da comida artesanal, né? Da comida feita do zero, né? E há quatro anos atrás, que também é um pouco do que a gente vai falar e fazer aqui hoje, eu conheci as punks com um casal de amigos meus, eu sou de Curitiba. Explica pro pessoal o que é punk. Punk são as plantas alimentícias não convencionais. Não é o punk aqueles dos cabeluzos, não, não, não. É a sigla de plantas alimentícias não convencionais. E nada mais é do que, na verdade, os chamam matos de comer, que são plantas espontâneas que a gente tem, ou então, partes de plantas que não são usualmente usadas tradicionalmente na gastronomia, né? A gente tem a banana, que a gente pode usar toda a bananeira, por exemplo. E também... Nós fizemos aqui já um programa em que eu aprendi, aqui a gente aprende todos os dias, a gastronomia a gente aprende sempre, né? Com certeza. E eu a utilizar, eu sabia que se utilizava, mas não sabia como. A casca da banana. Exatamente, é comestível. Comestível, né? A bananeira é maravilhosa. A bananeira é uma das minhas principais, assim, preferidas. Porque ela inteira é comestível. Desde a casca, passando pelo próprio fruto, dentro da palmeira da banana tem um palmito, Tem palmito, tem palmito. Tem palmito da bananeira. Eu sempre achei que aquilo era amargo. Dá para usar? Sim, se tu passar por uma coxão ali, descartar aquela água, ele pode ser usado tranquilamente. Eu quero avisar, por exemplo, eu quero avisar, então, aqui, no particular, para o meu amigo Chico Schmidt, para a Neidinha Schmidt, que é uma pena, mas algumas bananeiras na casa deles, lá no Arassá, em Capão da Canoa, vai bailar. Alguma delas vão bailar por lá, porque eu vou fazer experiência. Eu vou mesmo. Não, mas é incrível. Tem que fazer mesmo. E daí, conta. Então, eu conheci, então, essa denominação das punks, né? Tem hoje a Bíblia das punks, que é um livro do Valdelique Nup, que depois, mais tarde, até foi descobrir que foi... Que livro você não disse? Foi este livro que tu disse ali? Este mesmo. Ah, não, mas eu vou pegar, eu vou passar pela câmara aqui, vou trazer o livro, com licença, gente. Olha, já devia ter colocado aqui na nossa mesa. Pois é, senhores. É esse aqui, ó. Plantas Alimentícias Não Convencionais do Brasil. Ó, vamos botar aqui nessa nossa... Olha que bonito isso aí. Eu não conhecia esse livro, hein? Eu não conhecia, por exemplo. E o estudo dele começou aqui na URGS. O Valdeli, ele não é gaúcho, né? Mas começou aqui na URGS, né? Tem uma nutricionista... Interessantíssimo, né? A Irani, Artec, que é uma das que denominou as plantas alimentícias não convencionais. Esse nome de pânico, que até então não existia. Sim, sim. Bom, e daí tu nunca mais paraste. Nunca mais. E daí, a partir daí, eu comecei a estudar, comecei a utilizar essas plantas, que hoje elas entram num patamar de alta gastronomia, né? Sim, sim. Grandes restaurantes, grandes chefes utilizam, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas a minha intenção, até no Instagram da Moda Brasil Gastronomia, é trazer pra mesa, pra nossa mesa, pras pessoas perderem o medo de cozinhar com essas plantas e a gente trazer pra nossa mesa. Nós conversávamos antes do programa, né? Com relação... Eu disse que a minha irmã, casualmente, hoje, tinha me perguntado alguma coisa sobre plantas... Sobre as flores. Sobre as flores, né? E tu... Eu até respondi pra ela com mais ou menos a minha... Eu tenho usado muitas para decoração, mas sempre tenho insistido na comestibilidade da planta, da flor, e eu só tenho uma coisa, tu me desse um dado que é impressionante, quanto o percentual de plantas comestíveis nessas... O que nós temos aí contra? Isso aí é interessante, né? É... Interessante não, pra mim é surpreendente. Tem a Fazenda Maria, que é uma das... No Brasil, que cultiva várias plantas e eles dizem lá que 85% das plantas que existem no mundo são comestíveis. É... Plantas não, desculpa, das flores. Das flores, né? São comestíveis. Basta a gente aprender a usar. Tem algumas que a gente usa as pétalas, outras a gente pode comer ela toda, inteira. Algumas têm que passar por algum tipo de cocção, outras podem ser comidas como salada, cruas, assim como é o caso dessas que a gente trouxe hoje. Perfeito. Interessante isso, né? A gente não se dá conta, porque na gastronomia, na gastronomia nós temos algumas situações assim que a gente vai cada vez aprendendo mais no aproveitamento, no desejo de não mais, vamos dizer assim, jogar fora, né? Exatamente. O que a gente... Por exemplo, numa cozinha, eu sou cozinheiro amador, acostumado a cozinhar em eventos com muita gente, vários cozinheiros, que a gente... Ou então em restaurantes que a gente examina, já conhece as cozinhas, o que nós... Por necessidade, inclusive por falta de tempo, o que se perde de comida, né? Uma coisa inacreditável. E as próprias leguminosas e tubérculos, praticamente tudo é aproveitável, As folhas e tudo mais, a gente pode utilizar praticamente tudo por inteiro, né? Que coisa, né? Bom, e a mesma coisa, por exemplo, o broto da... Vamos só para dar um exemplo, da beterraba, né? Nós compramos o brotinho da beterraba... Os micro-vivos. Os micro-vivos, a gente come aquilo como se fosse uma coisa mais normal do mundo. Quando pega, compra uma rama de beterraba, a gente, a primeira coisa que faz, dia de regra, é se desfaz, se desfaz da rama. E nas feiras, a gente vê aquele monte de... Impressionante, né? E muitas vezes, assim, eu não sou nutricionista, mas estudando, a gente vê que às vezes, nutricionalmente, eles são mais do que os próprios tubérculos, né? Perfeito. É, né? Tem isso, né? Exatamente. A gente está jogando coisa boa fora. A gente, por exemplo, nesse negócio de gastronomia, a gente vai aprendendo, vai discutindo. Eu não tenho, por exemplo, não tenho uma faculdade, fiz curso de gastronomia, mas faculdade, academia eu não fiz. A gente vai aprendendo no dia a dia, vai aprendendo com os chefes, na leitura e assim por diante. Por exemplo, hoje, para efeito de vegetariano ou vegano, o cogumelo que nós estamos vendo ali, ele é uma proteína, é uma proteína perfeita hoje para a substituição, né? Exatamente, né? E a gente tem o cultivo hoje no Brasil de vários tipos de cogumelos, né? Fora da conserva e natura, aqui no Rio Grande do Sul também, né? Tá bem. Como nós estamos meio perdidos no horário, nós temos que saber, eu tenho que saber, como eu tenho que me dar uma coordenada aqui. Nós estamos sem o Henrique produzindo, as crianças estão viajando. Vocês não fizeram a introdução. Tá bom, não fizeram a introdução. Se vocês não souberam, eu estou comprando, eu tenho perdido, eu vou deixar a minha convidada aqui, os espectadores vão ficar, quando nós vamos ver, nós vamos passar a tarde conversando, termina o programa, nós não vamos fazer nada, aqui não vai ter gastronomia, tá bem. Então, bom, essa nossa coberta está muito agradável, né? Mas vamos desenvolvê-la agora no decorrer do programa, porque vai ser um programa, eu repito para vocês, muito colorido, agradável e com essa simpatia da nossa querida convidada de hoje, vai ser muito melhor ainda. Nós voltamos em seguida com o Gourmês na TV. Estamos voltando com o nosso Gourmês na TV, patrocínio de Assum Supermercado, a economia se faz qualidade e a Uzi, os potes que vocês vão sempre com sede a eles, né? Eu sempre elogio os potes da Uzi, principalmente aqueles que a gente guarda nas dispensas, coisas maravilhosas, conservam os alimentos de uma maneira incrível. Nós nos recordando da bagunça que nós estávamos ontem na mesa aqui com as crianças, fazendo uma confusão do infernal aqui, foi uma interessantíssima, ficou uma lambança. Nós estamos hoje organizadíssimos, lindos, com a Nanra nos fazendo, nos trazendo as punks, né? As punks e as flores, mais especificamente hoje. E as flores, mais especificamente hoje. Nanda, Nanra, está tudo contigo, tá? Eu vou só dando palpite aqui. Hoje a gente, em homenagem à primavera, eu trouxe duas flores, que uma delas, a pessoal já sabe que é mais comestível, mas outra que está aí espalhada para o Porto Alegre, que é o IP. O IP, né? O IP roxo e o IP amarelo. Eu estou vendo ali que essa é a época do IP, né? Sim, as flores, aliás, nessa época a gente pode ficar embaixo do IP e começar a colher, né? As flores só tem uma especificação que a gente tem que ter um cuidado para saber se elas não foram tratadas com nenhum componente químico, né? Sim. Antes da gente fazer essa colheita, né? Só ter essa certeza, assim. Mas as árvores, nós temos um exemplo do IP, os nossos IPs aqui não tem tratamento nenhum, não tem a poluição da... A poluição dos carros, do escapamento, né? Então a gente tem que tomar às vezes um cuidado, assim, para ver a área que a gente vai fazer a colheita, né? Perfeito, tá certo. Mas ele é completamente comestível, né? Passando pela higienização, o pessoal pode provar. Tu sabe que o IP já tinha comido flor de IP, eu tenho marinha de comer as flores para provar. É? Eu não sei, eu fico com medo muitas vezes, será que esse negócio não é, não é, eu vejo uma flor diferente, será que esse negócio aqui não é venenoso? Mas a ideia é justamente perder o medo, né? A partir do momento que tu tem o conhecimento, eu costumo dizer que conhecimento é poder. Se tu tem o conhecimento de como é que a parte que tu pode usar e como tu manipular, assim tu pode... Mas vamos começar? Vamos começar. Me diz uma coisa, como é o nome dessa planta? Essa aqui é a capuchinha. É a capuchinha, né? A capuchinha a gente come ela toda. Em qualquer lugar você pode comer, a gente arranca e ela vem, né? É impressionante. E ela tem um gostinho de agrião mais aromático, é uma delícia, né? Tá certo. Vamos lá, né? Então vamos lá. Então aqui, eu trouxe um cogumelo irataque para a gente fazer os IPs recheados. Certo. Tá? Eu tenho o IP, só vou ensinar rapidinho, que é aquilo que a gente tem que aprender só como que a gente come a flor, né? Mostra aqui para a câmera, que ele vai te mostrar aqui. O IP a gente só tira o cálicezinho dele, e normalmente a gente e normalmente a gente tira também o interior, que ele tem aquelas partes reprodutivas da planta lá dentro. Ah, tá. Eu uso uma pinçazinha, mas a gente pode tirar, né? Eu tenho umas pinças, com outras formas, assim. Eu tenho umas pinças compridas em casa para cozinhar. Então tu tira lá de dentro, passa pela normal, como a gente... O pestilo dele. Sim, os pestilos, e ele está pronto. Eu trouxe aqui o IP amarelo e a gente tem o IP roxo também, os dois são comestíveis, né? Certo. O IP roxo já está prontinho ali para a gente rechear. Perfeito. Com essa preparação que a gente vai fazer aqui. Vai tocando. Então aqui eu trouxe o cogumelo irataque. Não sei se todo mundo conhece, às vezes é como o cogumelo salmão também, né? É, o cogumelo salmão, é mais comum o salmão, né? É, mas eles têm na versão marrom e também nessa aqui que é mais cinza, né? Mais cinza aqui. Então é o cogumelo irataque picadinho, que a gente passa aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pouquinho, vamos fazer, vamos tratar da nossa vida aqui na prática, porque senão nossos... Me coordena. Não, porque eu... tem razão, mas senão nós ficamos sem. Nós ficamos sem imagem, tá? É que depois dessa água aí a gente vai fazer um fetutine. Eu vou... É isso que eu vou fazer. Tá? É isso que eu vou fazer. Ah, ótimo. Se você não quer fazer aqui... Pode ser. Vamos trocar. Esse fogo é mais forte só, tá? Tá. Então eu vou desligar aqui. Então eu só vou dar uma refogada nesse cogumelo. Aqui. Rapidinho, ele puro. Uma cebolinha, pequena, picadinha também. Certo. Vou passar aqui. A gente vai refogar. E eu trouxe umas passas que eu tô hidratando numa cerveja de capuchinha. É mesmo? Cerveja de capuchinha? Cerveja de capuchinha. Como é que se faz cerveja de capuchinha? Tem uma cervejaria em Porto Alegre que chama... Dessa cervejaria as nossas aí, né? Eu já vi também, mas eu já vi muito atualmente. É uma cervejaria artesanal chamado Capororoca. É. Eles utilizam algumas punks. É. Bom, aqui... Eles utilizam, né? Vai, eu vou... Aqui a gente finaliza, então, com... Vou só puxar elas aqui, que elas ficaram umas duas horas hidratadas. Sim. Ótimo. Vou puxar pra cá. Que legal, né? Só pra gente dar uma refogada e retirar o álcool, né? Sim. Interessantíssimo. Aí, a gente vai usar um shoyu. Sim. Pra finalizar, um shoyu vivo. Certo. Já ouviu falar, Calil, em shoyu vivo? Como é que é shoyu vivo? Shoyu vivo é um shoyu artesanal que ele não leva corantes, não leva... Ah, interessante. Nenhum outro tipo de... Deve ser menos salgado. Menos sódio também. É só apenas a pasta de soja que foi fermentada. Deixa eu provar. Por favor. Interessantíssimo, né? Interessantíssimo. Eu costumo dizer que a gente precisa sempre dar uma olhada no rótulo, sabe? Porque a gente acaba comendo muita coisa que a gente não conhece naquela lista de ingredientes. É, tu sabe que eu fico preocupado sempre com esse negócio, tu... Fico preocupado, mas eu vou provar. Hum, mas ele é muito mais interessante, hein? Vai. Ele é, inclusive, provável, né? Exatamente. O outro shoyu, na verdade, ele tem... Acaba tendo corantes, outras coisas artificiais dentro dele, né? Eu tô dizendo, ele é muito provável, né? Provável no sentido de prova, tá, gente? Aham. E aqui, finalizando. Aqui ela tá pronta pra gente rechear a flor do hiperroxo. Como é que vai rechear isso? Mas esse aqui, Calil, a gente só precisava, na verdade, dar uma resfriadinha. Quem sabe a gente vai trabalhando na nossa outra receita. Vamos deixar aqui, até portar. Vamos lá. Se de repente a gente conseguisse colocar um pouquinho na geladeira, até seria interessante. Eu coloco, posso colocar aqui mesmo? Podíamos botar desse potinho aqui? Pode, sem dúvida. Vamos lá. Porque essa aqui é uma entrada fria? Sim. A gente recheia, então, as flores. Vocês não estão satisfeitos com o nosso programa, com a Nanja hoje? Olha que programa agradável. Vocês não estão achando isso, gente? Olha aqui, ó. Estou impressionado. Vamos lá. Vamos lá, Nan. Continua aí. E a gente passa, então, para a nossa segunda preparação, que seria um prato principal também. Porque, como tu estavas dizendo antes, as flores, elas são muito usadas. Pois não. Para decoração e na confeitaria, né? Essa é a cerveja? Essa é a cerveja. Se quiseres provar, por favor. Eu vou provar, mas eu provo tudo, né? Eu ia preparar um vinho para nós hoje, mas já temos uma... Ou pelo menos essa aqui. Nós vamos dar um... Não, combina super bem com a cerveja. Cerveja de capuchinha. Ó, vamos só. O Beto chegou, Beto. Olha aqui, ó. O trânsito está impossível hoje. Posso continuar por aqui, Valinho? Pode, deve-se. Então, a gente vai fazer... Vou provar o ingrediente da professora Nanra que eu estou provando aqui, ó. Então, vamos fazer um pesto de capuchinha. Interessante. Eu vou depois fazer um brinde com a cerveja. Vou deixar na geladeira. Pesto de capuchinha. Pesto de capuchinha. Para fazer esse pesto, eu vou utilizar também outra punk das que a gente estava falando, que é o caruru. Que é uma planta que a gente nasce... O caruru. O caruru. Ele nasce nos quintais, normalmente, assim. É bem fácil de... Deixa eu ver o caruru como é que é. Nos dá o time aí, né? Se não, deixa a Nanra falando a tarde toda. Daqui a pouco começa a atividade e nós continuamos falando aqui. A atividade e depois o programa do Silvas que tem que ir na RDC. Bom. Tá, então vamos aí. Eu vou colocar, então, as folhas de capuchinha. Tá? Eu já comi aquele negócio. E o caruru. É o seguinte, o caruru, ele é um parente do espinafre. Exatamente, eu já comi isso. Então, a gente precisa branquear o caruru. Né? Então, a gente já fez o branqueamento. Eu trouxe ele ali em Natura para o pessoal ver, mas ele está branqueado aqui. Então, é uma xícara. É um pouquinho de água e depois voltamos na água fria. Exatamente. Água quente e depois água fria. Então, acrescentei. a gente vai acrescentar as folhas da capuchinha, o caruru. Aí, uma boa dose aqui do nosso azeite. Pode puxar para cá? Pode puxar para cá para ele tentar. Isso. Uma boa dose de azeite. E eu gosto de começar a fazer as coisas assim, sem muita medida também, porque o pessoal tem que perder o medo de cozinhar, sabe? Claro. Capuchinha com o caruru. E o pesto aqui não é o pesto italiano, é o pesto brasileiríssimo. Sim. O azeite é gaúcho. Então, é bom. A capuchinha, o caruru, aí a gente vai acrescentar o queijo serrano. O azeite é da onde esse azeite tem? É a serrano? Isso, esse é um azeite aqui de Viamão. De Viamão, é. Não vou falar o nome, porque qualquer azeite gaúcho que procurar... É, não. Eu estou dizendo, por isso que esse é gaúcho é bom, foi o que eu disse. Exatamente. Não tem azeite gaúcho ruim. E aqui, em vez do parmesão, no lugar, nesse pesto, eu vou colocar o queijo serrano. Ah, o serrano nosso aqui. Isso, esse é de São Francisco de Paula, feito de leite cru. Veio direto de lá, colocar uma porção aqui. Fala em queijo serrano, o Borges já tem. Ontem eu fui, eu peguei um motorista de táxi, se falou no Borges, tem a casa lá de Nath Ribeiro, já teve aqui no programa. Sim, maravilhoso, né? É, o Borges é figuraço. E falando no Borges, eu também tenho que cobrar do Carlos Kirchner, que tem que vir aqui no programa. Não é nem tem que vir no programa, a questão do queijo serrano tem muito a ver com ele aqui. Com certeza, ele faz um resgate, né? Desses produtos locais. Sem dúvida. E eu vou usar a nossa pecã também, que a gente tem aqui. Tá, certo. Né? Um pouquinho de nossa pecã. Tá. E finalizando com um dente de alho. Certo, in natura. In natura, tudo in natura. Isso aqui, vamos fazer um barulhinho? Vamos lá. Vamos processar com o mixer? Vamos. Vamos ver se tu consegue ver o que to... Deu? Assim? Vamos lá. Vamos embora. Eu sei que não é mais confortável. Eu sei que não é mais confortável. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O alhozinho que fica ali por baixo. É. Eu tinha uma... Eu tinha um bom melhor aí. Agora eu tinha um bom menor assim, porque ela ficava melhor, mas tudo bem. Pois é. Aqui, olha o alho ali que ficou. Vai. Olha. Feito. Gente, nós estamos falando de impesto gaúcho. Eu agora vou largar. Eu estou só com ingredientes gaúchos. É, impressionante. Podemos colocar para cá. Bom, eu só não coloquei a capuchinha, que ela está cortada em filetes, né? Sim. Aí vai ficar por aqui. Para ela ficar inteira. Ah, gente, você não tem ideia, gente, eu estou provando aqui. Já está bom? A gente nem salgou ainda, né? Não, mas está maravilhoso. Isso que tem que cuidar o sal, porque o queijo tem sal, né? Lua, até tu vai gostar hoje, Lua. Bom, vamos acrescentar mais um pouquinho do azeite aqui. É bom esse azeite, hein? E finalizar com a capuchinha, sem processar ela, né? Ela inteirinha, a gente coloca aqui dentro para misturar. E vamos misturar tudo. Ah, que beleza, hein? Sabe que cozinheiro não pode servir nada sem provar, né? Não. Só que a gente tem uma colherinha? Bastante até. Vamos ver como é que está o sal. Tá, tá bom. Um pouquinho de sal. Estou encantado aí com a nossa... E aqui está feito. Gente, nós estamos com a Nanra Prado aqui, encerrando esse bloco do nosso Gourmet na TV, trazendo um pesto maravilhoso. Quero dizer para vocês o seguinte, ó. Não é bom, é maravilhoso, tá? Eu fiquei impressionado. Nós fizemos, vou repetir aqui antes de encerrar o bloco. capuchinha, caruru, né? Que nós... Que eu não sabia, eu já tinha comido esse negócio, eu não sabia que o nome era caruru. Caruru. Né? A flor, a flor que tu colocaste a... A capuchinha, as folhas e as flores. As flores do capuchinha. Queijo, que nós estamos vendo queijo... Queijo serrano. Serrano. E um dente de alho para dar um gostinho. E muito azeite gaúcho. Nós voltamos em seguida com o Grosmeiras da TV. Muita alegria. Com a Nanja Branco. Pessoal, nós estamos voltando com a nossa Nanja Branco, com as nossas punks e... Flores comestíveis. Flores comestíveis. Isso. E eu quero... Tu gosta, tá gostando, né? Então nós vamos fazer o seguinte, eu queria, antes de tu começar a rechear os nossos IP, conta pra nós um pouquinho desses detalhes, dessas plantas. Uma, por exemplo, um sininho que eu conheço, mas eu não tenho detalhes. Eu gosto de me dissesse que a Violeta... Conta aí para o nosso espectador. A gente trouxe outras florzinhas aqui que elas são comestíveis, né? Não comestíveis. Olha a Beatriz B, a minha Fumideia, minha irmã, óbvia. Sim, tu disse, dica aqui. A gente tem a Begonia. A Begonia, ela é azedinha, ela tem um sabor maravilhoso. Se quiseres provar também, ela é um sabor azedinho, delicioso. Claro que eu vou, toca a levininha aqui. A flor do cream, que é aquela raiz forte. Begonia aqui, Begonia, vamos nessa aqui, ó. É azedinha mesmo, né? Bem azedinha, é uma delícia, né? Essa aqui é a Violeta Verdadeira. Essas Violetas de Vazinho não são comestíveis, essa Violeta Verdadeira sim. Também é uma florzinha que a gente encontra nos jardins. E aquela que a gente vê no mercado não se come, aquela então? Não, não. Essa é mais adocicada, ela é mais, ela tem um gostinho mais puxando para o docinho. A diversidade das flores, né? Cada uma tem o seu sabor. Impressionante. É. Aqui a gente tem a Sininho. Que é conhecida, Sininho. Que também tem bastante, é um arbusto, né? É. Que tem bastante nas casas. É verdade. E essa aqui? E da Goiaba Serrana, que as flores, normalmente dos frutos, elas também podem ser comestíveis. Olha aqui. Essa a gente come as pétalas, se quiseres provar também. Eu vou provar. Normalmente ela tem o gostinho da própria fruta. O gosto é uma, é uma, é uma, é realmente, uma Goiaba. Não é? Não é? Muito bom, né? Já jantei, gente. É. Bom, vamos voltar aqui. Vamos. Eu tenho então, depois de higienizar, conforme a gente mostrou que tem que tirar aquela partezinha de dentro, né? Tirar. Aqui, em vez da amarela, eu tenho elas, as, o IP roxo. Certo. Então, a partir daqui, a gente pega aquela nossa primeira preparação e coloca. Fazendo sujeira aqui, Carilho. Não, mas o programa é pra isso. Tá aqui, ó. É isso aqui. É uma entradinha. Tá, eu vou fazer o seguinte. A gente pode pegar um pratinho ali pra... Pode, eu vou pegar um prato. Espera um pouquinho. Toca dentro de antes. Aqui, toca aqui dentro, eu toco aqui no prato. Vou recheando elas aqui. Então, a gente coloca com uma colherinha assim. Você precisa de uma mão feminina, gente, porque... Um decadinho. Então, tu viu como é rápido, mas super assim... Põe aqui no prato lindo. E uma preparação que fica linda, né? Vou colocar elas pra cá. Que bonito, né? Pega uma... Vamos fazer uma diversificação. É que essa aqui não tá higienizada, a gente não retirou, né? Ah, tem razão. Mas também tá muito bonito, né? Um grande peço. Que muita gente não... Não sabe que é comestível, né? Sem dúvida. Então, a gente recheia ali elas. Eu te garanto que a partir de amanhã, tu vai começar... A gente, depois do teu programa, hoje aqui, pelo menos, em alguns locais, vamos começar a ver gente pegando flor de... Pegando os IPs. Os IPs da flor de... Que nessa época tem abundância aí. Olha que bonito. Bom, aqui, o que a gente faz? Limãozinho, galego, tem vários nomes que chamam, né? Bergamota. Bergamota. Limão bergamota. A gente finaliza aqui. E tá pronta uma entradinha. É. A gente pode, inclusive, colocar aqui, ó. Em vez do limão bergamota, ou junto com ele, aquelas... Violetinhas. Violetas. Que são azedinhas. Certo. E vão... Casar bem aqui com a... Olha que... Preparação do IP. Com a doçura ali da passa que a gente... Usou? A gente podia fazer com essa... As begônias aqui. Hum, tá muito agradável, né? Com o champignon com a... E tem... Tá? Especionante. Tá feito aqui. Tá. Nossa primeira preparação. Tá ótimo. Vamos botar pra cá. Vamos puxar pra cá? Tá. Bom, agora acho que a nossa água aqui tá fervendo. A gente pode começar a preparar o talharim? Podemos, né? Nós temos mais... Nós estamos no segundo e terceiro bloco. Terceiro bloco, já? Estamos no segundo, né? Nós estamos no segundo ou no terceiro? Não, nós estamos no primeiro, segundo, e agora estamos no terceiro. Nós estamos no terceiro. Terceiro. É, nós estamos no terceiro. Vamos lá. Vamos lá, então. Bom, nossa água tá fervendo aqui. Já vou colocando aqui, então, Calil, pra gente agilizar aqui. A massa também, ela é artesanal, feita só com ovos, farinha e sal. Essa aqui, um minutinho, dois minutinhos, ela já fica pronta aqui pra gente. E vai com o nosso pesto, então, né? Sim. É, nós vamos poder... Pro último bloco, a gente vai... Já prepara, preparamos a nossa cerveja, que tá tudo bem. Olha, gente, eu vou repetir aqui o que nós fizemos hoje com a... Nós estamos fazendo com a Nanja, um programa muito agradável, esse programa colorido, primaveril, florido, né? Não é? Sim. Eu fiquei encantado com o pesto que a Nanja fez, e essa... esse... vamos dizer assim, essa entrada com as flores, e o champignon, é tão simples, né? O champignon, a cebolinha... É o irataki, o cogumelo. O cogumelo irataki. Isso. O champignon quer dizer o cogumelo irataki. E a pasta de uva hidratada na cerveja. A cerveja de capuchinha. De capuchinha, claro. Que é a própria, nós estamos todos no ramo hoje. E não posso botar na cerveja umas florzinhas assim? Mas é claro que pode. É, mas vamos fazer isso na hora de beber nossa cerveja aí. O pesto só está aqui. O pesto está aqui, que nós mostramos um pouco o pesto aqui, Alberto. Toca ali aqui, né? Ó. Deixa eu ver como é que está a nossa massinha aqui. Olha esse pesto, coisa linda esse pesto. Bárbara. Esse pesto eu vou repetir diante. A Renan já vai repetir para vocês como é que ela fez esse pesto que está delicioso. Bom, o pesto a gente branqueou o caruru, que o branqueamento é o seguinte. A gente coloca ele na água quente durante um ou dois minutos. E a gente já deixa preparada uma tigela com água gelada, com bastante gelo do lado. Dois minutos, retira, coloca na água gelada. A gente usou as folhas da capuchinha para processar junto com o caruru. A gente corta, então, as folhas aqui da capuchinha, elas em filetes para a gente finalizar. Um dente de alho, azeite gaúcho, né? Vou utilizar o que é da nossa terra. Um dente de alho, bastante azeite de oliva e queijo serrano, que a gente usou aqui, raladinho. Que coisa maravilhosa. Bom, então, a nossa massa aqui está quase quase, mais um pouquinho. Está bem, não temos tempo para isso. Mais um pouquinho, deixa eu colocar a massa ali. Eu gosto, Calil, de usar tudo artesanal. Eu gosto de fazer a comida de verdade, né? Então, até lá no Instagram do Amoda Brasil Gastronomia, tu vai ter as receitas, assim, de massa caseira, fazer tudo do zero em casa. Está certo. Eu gosto de chamar, eu quero chamar a atenção para vocês terem esse contato com a Nanra, no Instagram dela, que é arroba, né? Amoda Brasil Gastronomia, não é isso? Isso, o Amoda Brasil Gastronomia. Amoda Brasil Gastronomia, vocês podem entrar, vocês vão encontrar toda essa diversidade saudável aqui e colorida, principalmente. Principalmente que eu estou encantado com ela, com o que ela está produzindo para nós aqui. Acho que a gente pode escorrer aqui. É? Uhum. Quer que eu pegue, Tati? Pode pegar para mim, por favor? Com licença. Desligar aqui. Vou colocar o nosso livro para cá, para não estragar o livro. Vamos lá. Já vou pegar um outro pratinho aqui. Podemos servir nesse pratinho fundo aqui mesmo? Pode. Faço aqui, ó. Esse, esse dado aqui. Assim tu pode usar o que tu quiseres. Isso. Então a ideia é exatamente essa, né? Aqui a preparação do pesto, que tu poderia usar numa salada, como molho, alguma outra coisa, né? Ele está frio, com a massa que está saindo aqui quentinha. Nossa, está bonita, hein? A gente já coloca ela para cá, né? A massa está muito bonita também. E vamos finalizar com o nosso pesto. Que beleza. Olha que pesto. Eu vou fazer esse pesto. Tenho certeza que eu vou fazer. E é isso aí. Vamos fazer um outro prato aí mesmo. Então vamos... E a massa caseira, ela absorve muito melhor o molho, né? Certo. Do que a massa industrializada. Sem dúvida. É uma verdade. Vamos finalizar aqui. Vamos finalizar aqui. Com o nosso pesto colorido. O que é colorido? Eu vou fazer uma frescurinha aqui. Assim, ó. Podemos colocar uma capuchinha também aqui, né? Ah, uma capuchinha, sem dúvida. São bastante flores aqui que nós vamos... Eu ainda vou exagerar, ó. Eu vou exagerar ainda. Por favor. Bom, pessoal. Tá ficando bonito, né, Beto? Vem. Ó, que bonito. Flores são sempre bonitos. Bom, gente. Nós estamos encerrando esse nosso bloco do Gourmet na TV. Porque depois nós temos a hora da prova. A hora do brinde. A hora de trocar mais alguma ideia dessa beleza que a Nanra está nos trazendo hoje no nosso Gourmet na TV. Nós voltamos em seguida. Pessoal, nós estamos voltando com o nosso Gourmet na TV. Infelizmente, para o nosso último bloco, né? Porque está um programa cadáver. Agora no intervalo eu aprovei umas florezinhas por aqui que é para a gente ver como é que a coisa está andando. Já pedi umas dicas para a Nanra. Vou fazer outras dicas aqui. Nós vamos fazer um brinde hoje. O brinde é de cerveja. Está aqui com cerveja com capuchinho. Ó, que legal aqui, ó. Não estou certa, sim? Sim. O negócio é experimentar, né? O que é que tu acha? A cerveja está na moda aqui em Porto Alegre atualmente. Tem muita cervejaria artesanal, né? É, muita cervejaria artesanal. Vamos fazer um brinde, né? Por favor. Hein? Saúde. Saúde, minha gente. Ó. Com flores. Cerveja de capuchinho. Na composição, inclusive, flores, né? É, né? Hum, agradabilíssimo, né? Muito boa, né? Leve, maravilhosa. Muito boa. Bom, eu vou tomar liberdade, pessoal, de instigar vocês, né? Instigar vocês, espectadores, com as receitas da Nanra de hoje. Ela fez, vocês lembram que ela fez aquela entradinha com a nossa flor de pé e eu estou com ela, uma delas aqui. Eu resisti no intervalo não comer, olha aqui que ela está bonita. Põe aqui, Beto. Põe aqui. Vem. Agora tem que contar como é que é o resultado. Tá aqui a nossa... Eu antes que ela... Com licença. Hum. Vamos pegar outra. Hum. É uma entradinha de respeito, né? Olha. A mesma coisa. A gente... Eu acho que colocar umas 4, 5 florzinhas, 4, 5 fica excelente no recheio. Sim. É. Cheio de barbaridade, como é bom. Esse teu recheio, essa... Barbaridade. Muito bom. Ou de novo. E o iratá, que é um cogumelo adocicado. Ele é muito gostoso, né? Eu vou fazer para o pessoal da suíte lá depois, ó. Eu vou fazer para o pessoal da suíte lá de Abraão. Olha aqui, ó. Olha para você. Não vai sobrar. Eu vou comer tudo antes. Olha aqui, gente. Ó. O programa ao vivo é maravilhoso. Tem que... Mas está bom mesmo. Eu todos os dias, quando eu vou provar, eu faço referência à Cecília, a filha do Rodrigo, que teve aqui, eu faço com a irmã, ó. Ela pergunta, tio, isso não está bom. Se não está bom, a gente faz... Não, mas não está muito bom. Não, mas está bom que provou mais de um, né? Claro. Bom, agora vamos fazer um sacrifício. Eu tenho feito muitos sacrifícios aqui. É? Eu estou fazendo um sacrifício com muitos sacrifícios agradáveis, né? Um sacrifício punk hoje. Um sacrifício punk. E eu vou, independentemente do ar-condicionado, eu vou pegar um carfinho, né? Antes que o casu chegue aqui e come tudo. A dona Marisa, será que leva? Não? A dona Marisa é minha freguesa aqui, freguesa do nosso... Ah, é? De caderno. De caderno, né? Ela, ela, a dona Marisa, eu sempre mando pra ela um gostinho da nossa receita diária aqui do nosso... Vocês querem... Eu estou repetindo pra vocês que nós estamos comendo um pesto gaúcho, né? Ou... Integralmente gaúcho, passando desde a farinha que foi feita a massa... Então... Passando pelo azeite que a gente usou no pesto, só com ingredientes gaúchos. Olha, gente! E o pesto já aproveita, maravilhoso, e que é a massa que a Nan já fez em casa. É um achado! Gente, esse pesto é um achado. É bem diferente, né? A capuchinha, ela tem um gostinho de agrião, meio mais aromático, né? Com uma coisa de flor no fundo. A capuchinha é deliciosa. Como o ar-condicionado deixou aqui pro... Deixou mais frio... É, deixou frio. O pessoal, o pessoal da nossa gargareja, que chegaria depois, eu vou recomendar que coloquem no forno, no micro-ondas. Sim, tem que dar uma esquentadinha. É, eu não vou me dar o trabalho, porque eu vou comer um pouquinho mais... Eu vou entrar no teu... A Moda Brasil Gastronomia, que é o Instagram da Nan, e vou buscar esse pesto, né? Porque eu vou pedir pra ela repetir antes da gente encerrar o nosso programa, tá? Certo. Conta pra nós aqui, de novo, o pesto que tá maravilhoso, pra qual foi a amenda, mas... E eu vou fazendo um jantar qualquer que me convidarem por aí. Por favor. Conta aí pra nós de novo. Então, esse pesto é assim, a gente usou o caruru, que precisou ser branqueado, né? Então, é uma xícara de caruru com folhas da capuchinha, que a capuchinha tu pode comer ela in natura, assim, não precisa passar por nenhum tipo de preparação, né? A gente cortou finamente as florzinhas pra gente deixar de lado ali e esperar. Processou, então, o caruru com as folhas da capuchinha, com azeite de oliva, um dente de alho, né? E o queijo serrano. O queijo serrano. Finalizando com a capuchinha. Gente, ficou maravilhoso. Eu não tô... não preciso fazer... não fazer a história. A Cecília aqui não precisa dizer, tá bom mesmo, Cecília. Tá repelente. E eu quero, mais uma vez, glorificar esse nosso programa de hoje. Foi muito colorido, foi muito agradável, foi muito ilucidativo. E vou dizer o seguinte, instigou. Eu tenho certeza que, inclusive, vocês em casa pra poderem fazer essas experiências. A minha irmã Beatriz, que falou sobre flores comestíveis hoje, eu tenho certeza que aproveitou bastante o programa. E eu fico muito satisfeito com a Nanra Branco, o seu arroba, a Moda Brasil Gastronomia. Por favor, não popem essa mulher. Muito obrigado, gente. Muito obrigada. Gourmet da TV volta amanhã. Gourmet da TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. E use, vá com muita sede aos potes.